Saiu a Cinematic do Vlad, tá? E, cara, tem 30 segundinhos, eu quero muito assistir junto com vocês, porque o Vlad tá chegando e todo mundo tá falando super bem da Cinematic, ficou perfeita, eu já amo a Cinematics do LoL, vamos ver o que que tá rolando nessa aqui com o Vladimir chegando no Wide Rift 4.3, hein? Além disso, é claro, depois vamos assistir uma gameplay do Vlad dentro, eu já separei aqui pra vocês, o Cancer Roll postou, tá? Então vamos assistir uma gameplay do Vlad também dentro do Wide Rift pra gente ver como é que já tá, né? Antes dele chegar aqui, pra gente já começar como? Destruindo, vamos pro Champion. Então, vem comigo, que eu sou o Derg, seja bem-vindo à evolução! Tô no canal Skin Spotlight e já vou dar play, daqui a pouco eu mostro o canal, mas vai tá aí na descrição. Vai! Calma, calma, calma! Tem coisa... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí... Tem coisa aqui que a gente tem que ver melhor aqui, cara. Nós temos que ver melhor aqui. Esse é o Vlad velhão, não é? É o Vlad, velhão, sim. Aí ele entra, já libera ali, mata dois. Toma, tchau. Chega os caras pra... defender... Defender... Esse cara não... Tá parecendo o cara do Arkane, velho. Legal, legal. Será que o cara do Arkane é o Vlad? Ah, meu irmão! Opa! Abriu. Tem Noxus, né? Acho que tem Noxus aqui. Ligou a poça dele, matou e se transformou. Aí aparece a cara do Vlad mesmo. Meu irmão! Top, 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 top. Não tem nenhum... Trinta segundinhos e já... Eu acho legal pra caramba, cara. Não tem como. Gosto muito dessas cinematics deles. Mas, claro, liberei aqui. Tá aqui, ó. Canalzinho do Skin Spotlight. Não esquece de deixar o like lá também, tá? E, cara, vamos aqui agora pro... Pro gameplay de Vlad, que... O Cancer Rowley fez. E vamos ver aqui como é que ele tá dentro do Ad Rift. Aqui ele já mostra as runas que ele tá usando, né? E a build também. Se vocês quiserem voltar aí e pausar. Tá aqui, ó. Vou colocar aí de novo pra vocês. Ah, nada demais. Bem dano mesmo. Voltar a dar total dano. E... Lane Face contra a Ary. O que tem vantagem, né? A Ary até se cura. Mas o Vlad acabaria... Se... Dando melhor na... Ai, meio tomou tudo, né? Aí você tomou tudo, né, amigo? Aí fica difícil. Aí fica difícil. Só desviar da bola da Ary. Pelo menos dar a volta dela, né? Ixi, não curou muito não, hein, cara? Não curou tanto não. Igual... Deveria. Vai pegar a planta. E voltar lá. Ele consegue desviar do charme da Ary, né, velho? Nossa, ele é muito counter da Ary. Se for pensar. No champion deve curar mais, cara. Eu não sei se cura mais, mas deve curar mais. Acredito eu. Acho que ele tá jogando contra a bot. Deu a win. Olha lá. Desviou do charme. Igual eu imaginei. Ah, não sei se... Se vale a pena também trazer a runa que ele trouxe ali, não. Ele trouxe aquela runa de correr. Quer ver? Deixa eu voltar lá pra analisar um pouco melhor. Vou voltar lá e depois a gente pula pra aqui pra frente. Ok, ele trouxe a runa de correr. Eu acho que não valeria a pena, não, cara. Porque outras runas ali faria ele ficar mais forte, talvez. Tô pensando aqui que runas poderiam ser, mas talvez até o first attack, tá? Pra fazer um combinho aqui. Você vê que ele ficou meia hora batendo na área ali, não? Pra matar ela. Calma que aqui já tem um Jax na lane. Vamos ver esse Jax chegando. Ele tá com 7 de... Ele tá level 7 já. Tem ult, tem tudo. Ah, tá. Já... É porque cortou. Passou... Ó, belo dano, hein? Belo dano e sem ult, hein, cara? Sem ult, hein? Ó. Me surpreendeu esse dano aí agora. Boa cura. Jogando em dois tempos. Perfeito. E... Imagina isso com a ultimate, tá? Que dá mais dano. Se eu não me engano, ela faz mais... Bela ult, cara. Bela ult. Tá bem forte. Cara, é claro, né? Pelo jeito aqui no PBL ele tá jogando com bot, né? E... E os bots tão bem mais fracos que ele nesse momento. Então ele vai fazer estrago. Mas a gente consegue já ver que... Ó lá, até pra minion, né? Os minion não muda. Até pra minion tá arrancando bastante. E o cooldown não tá tão alto, né, velho? 12 segundos. Esse cooldown dessa poça dele. Talvez trazer alguns itens de CDR pode ser bem interessante. Até a bota de CDR talvez não. Mas aí é difícil, né, velho? Você vai deixar de trazer penetração mágica pra trazer a bota de CDR. Por causa dessa skill. E a primeira é tão rápida. Cara... Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ó, ele lutou. Deu uma sugada. Curou mais com o ult, mas não arrancou tanto mais com o ult. Eu queria ver essa segunda skill, a poça, que tá arrancando bastante. A poça estourando, né? Pou! Ali que ele... A poça com o estouro, né? Que ele tá fazendo direto. E a terceira com a segunda. Eu queria ver se... Com o ult. Quanto ia arrancar. Olha lá. A terceira também tá bem rápida, cara. Ele consegue soltar a terceira? Consegue. Isso que eu ia falar. Ó. Bem forte, cara. Consegue soltar a terceira sem soltar a outra. Ó, entrou. Toma. Uf. É um combo bem forte, velho. Talvez até raio funcione nele, hein? É um combo de três skills. Você pode pensar em jogar em dois tempos, cara? Por que não? Não sei se eu gosto desse... Dessa... Dessa... Esqueci. Ímpeto. Dessa ímpeto. Não sei se eu gosto muito, não. Ele soltou na torre aquilo ali? Não, né? Ela foi a passiva. Ele tinha soltado na torre a skill. Eu falei, tá de sacanagem, pô. O outro ataque dele é bem ruim. É, só desviar. É, meto 300 de pinga e ele não vai desviar. É... Volta a primeira skill dele. Ela tá tão rápida que ela volta enquanto ele tá no negócio. E cura bastante. Cara, arranca bastante também. A terceira skill tá arrancando muito. O dano do ataque básico que tá muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Que justo, né? O que é bem justo. Ele é um mago, pô. Não é pra ficar com dano forte. Ó, curou. Entrou, saiu do Jax, estourou. E já tá voltando. Soltou a primeira. Soltou a... Soltou a primeira. Soltou a post. Você pode soltar a primeira de novo. Então são quatro... Meio que quatro ataques que você consegue soltar aí. Aí pode ser interessante nele, cara. Ainda tem a ultimate, né, velho? Que deixa ele curando mais e etc. Eu não vi ainda o combo com a ultimate. Ele lembra... Eu trouxe aqui uma gameplay do Vlad na mão dos caras que sabem jogar, cara. Ele destruindo, cara. Assiste lá pra você ver. É muito forte esse boneco. Esse boneco é extremamente forte. É... Eu acho que... E ainda fica invulnerável, né? Se os bonecos ficam invulneráveis, eles fazem muito estrago também. Ó, solta a ult. Soltou. Soltou e vai estourar. Matou. Sugada. É. Você vê que, tipo assim, o cancerouro tá jogando igual eu jogo, né? Ele... Tá jogando o filho do Bino, né? Só o que sabe. Só o que sabe. Mas eu vejo potencial nesse champion, cara. Muito potencial. O segundo champion, né? Porque eu já via... Eu não sei porquê, mas me parece muito o Vlad com o Suen, saca? Me lembra um... Um me lembra o outro. Talvez porque os dois são meio vampiro, né? O Vlad não é vampiro? Descobri isso também. No vídeo de amanhã vocês vão ver, né? Que personagem eu acho que vai vir no patch 4.4. E o... Por que que o Vlad não é vampiro? Ele é um mago de sangue. Então... Ó, vai contra a Samira agora. Toma. Ih, pra que esse flash, meu Deus? Eu do sou. Que isso? É... Então... Ou... Forte demais. Forte demais. E volta muito rápido. A skill volta muito rápido. Puta. Oi. Estourou o Jax. Já era. Pegou a Samira também. Tem estouro de novo. Carregou. Estourou. Furou. GG, velho. É muito forte. Muito forte. A poça dá speed? Acho que não, hein? Ainda não. É o monstrinho. É o monstrinho esse Vlad. E aí quanto mais forte ele fica, mais difícil fica de matar ele, né, cara? Rod of Ace não funciona nele não, talvez? Ele vai estacando também. Ó. Estourou a poça. Ow. Já foi. Dois segundos. Estourou. Matou. Nossa, olha o tanto que ele curou. Olha o tanto que ele cura. Putz. Tá doido. Pode sair da poça a hora que ele quer, será? Não lembro também. Cara, muito forte. Muito forte. Só esperar chegar e jogar, cara. Ele, pra mim, vai ser um outro personagem meio monstrinho, tá? E vai ser difícil ficar dependendo de nerfar ele. Acho que pode nerfar à vontade que ele vai continuar bom. Por isso que ele me lembra muito do Swann. O estilo dele é esse trem de desviar de skill, cara. Desviar de tudo debaixo da poça. De tudo não, né? Parece que o Atrox é counter dele, né? O Atrox busca ele dentro do... Dentro da poça de sangue. Vem cá! O Atrox é o... Ó, ó, ó. Penta aqui. Puf. Ah, não. Mata a área pra dar penta aí. Não vai deixar fugir. Aí, cara. É penta aqui, cara. É... Desviar de quase tudo é muito forte, cara. O set skill é muito forte, sacou? E aí, esse trem também dele ser um mago, que aí ele não precisa fazer a front, né? A ideia dele não é fazer a front. É ele ficar de longe, soltando vários skills voltando, soltando vários skills voltando. E GG. Cara, muito bom, cara. Gostei muito. É um personagem que eu quero testar. Acho que é um personagem mid que vai me agradar bastante. Eu gosto desses mids que não são... Goine, né? Que tomou rework ali. Mas, cara. Eu fui tentar jogar com ela e ela morre muito fácil. Eu gosto desses personagens que tem um escapezinho, que tem uns dois tempos, que tem um jeito de você pensar pra jogar e tal. Não é só burst ou burst, eu tomo ou dá, entendeu? Então, não é meio minha praia, não. Fala aí o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Ficou aí. Ficou aí.